Pra ter você Pra ter você Será possível que eu não vou achar um jeito Saudade grande bate forte no meu peito Sua partida entre vocês e o meu viver Pra ter você Pergunto a Deus qual novo rumo a tomar Que maus pedaços tenho ainda que passar Pra ter de volta seu carinho, seu amor Pra ter você Eu faço tudo, eu vou mudando, eu insisto Por mais espinhos que eu encontre, eu não desisto Nem quero crer que o nosso sonho acabou Pra ter você Daria tudo, eu daria minha vida Foi só você Pra curar essa vida Essa tortura Essa falta de você Pra ter você Será possível que eu não vou achar um jeito Saudade grande bate forte no meu peito Sua partida entre vocês e o meu viver Pra ter de volta Pra ter de volta Pergunto a Deus qual novo rumo a tomar Que maus pedaços Que maus pedaços tenho ainda que passar Pra ter de volta Pra ter de volta Seu carinho, seu amor Seu carinho, seu carinho, seu amor Pra ter de volta Pra ter de volta Pra ter você Eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo Eu vou mudando, eu insisto Por mais espinhos que eu encontre, eu não desisto Nem quero crer que o nosso sonho acabou Amém.